Fala aí guys, tudo bem com vocês, bom dia pra vocês aí quem tá assistindo de manhã, boa tarde pra quem tá assistindo de tarde, boa noite pra quem tá assistindo de noite Tamo junto, já deixa chegando, já chega chegando naquele like, pô pera aí, isso aí mesmo, já chega no like, tamo junto, compartilha pra todo mundo E vamo nessa guys, eu vou mostrar o passe de batalha aí, eu já tinha, já estava aberto já porque eu perdi a gravação do outro Então esse aqui já é quase a terceira gravação, vou tentando gravar, tá complicado, mas né, fazer o que? Então vamo aí né, esse aqui é a skin do coração negro, tá bem legal a skin, vamo resi- ah, deixa eu mostrar o vídeo pra vocês que é legalzinho Eles disputando tesouro, meio da hora, olha que legal Meu Deus, o cabelo não me dá testa, ó O cabelo não sai da testa, velho, ó A rei do gelo, a rei do fogo e os piratas, eles estão disputando, eu acho que quem pega o balão É pra subir na hora, velho, bem legal Eles pegaram os dois, o rei do fogo e o rei do gelo de macismo, colocou nessa, acho que é legal Esse aqui é o coração negro, que é o pirata lá que vocês acabaram de ver, ó Ele vai mudando de conforme você vai ganhando experiência no game Ele vai ficando com a costela toda visível, ó, ele vai trocando de cor, bem legal Achei bem da hora isso Daí é que ele troca de cor só, normal, conclui 25 desafios, 45 desafios semanais Aí ele fica branco, bem legal Esse aqui é o Deadpool O Deadpool tá da hora, velho, ó Daí ele vai trocando pra um lagarto Bem legal também Olha, ele vai mudando de cor, vai colocando uns raiozinhos Esse aqui é o Deadpool azul, Deadpool preto e Deadpool roxo, rosa Isso é rosa ou roxo? Rosa Essa é rosa, eu acho Aí aqui você vai ganhar... Aí que eu ganho os 80% de fortalecimento de experiência Daí aqui você ganha os V-Bucks, né normal Camouflage tropical, bem legal, gostei dessa camouflage Aqui é o rastro, que ele vai com um negocinho do pirata A Naja, que é um acessório para as costas, que é uma mochilinha bem da hora também Só que ela faz parte de uma outra... Negócio do Ninho de Cobras Que é da próxima esquinha ali que vocês vão ver Aqui você ganha mais de 200 V-Bucks Aqui tem uma musiquinha Aí tem essas... Os emoticons O spray de banana O gesto lá, amigo Bem legal esse gesto O cara fica acenando Da hora Essa aqui é a Serpente dos Céus Que é um asa delta Que também é da Ninho de Cobra Entendeu? Ninho de Cobras Que é da próxima skin, bem legal a skin Aqui você ganha mais V-Bucks Agora você ganha um cachorrinho de madeira Que eu pensava que era um cachorro quadrado Mas não, cachorro de madeira Eu não tinha visto Porque as vezes eu sou meio burrinho Tem o sprayzinho da sereia, bem legal Esse aqui é o Trivo Ó Cai com o Trivo no pé, na mão Bem da hora Esse Portal dos Mestres Que é o do Molho de Chave Que é de uma outra skin Bem legal também Só que ele é... Ele faz... Ele faz alguma coisa, velho Ele é reativo Eu não sei o que ele faz Porque não aparece Mas ele deve fazer alguma coisa Essa daqui é a skin do Ninho de Cobra Ela é a... Sei lá se é encantadora Não sei Mas é tipo... Isso Eu acho Tem essa bola quicante Que eu nunca sei pra que que serve Né? Porque... Nunca usei Tem essa madeira flutuante Que é uma camuflade, né? Achei ela bem legal Com essas coisinhas douradas Embaixo assim Com as camuflades Ficam bem legal, velho Rainha do Gelo Tela de Carregamento Tela de Carregamento Vamos ver em tela cheia Ó Bem bonita Ah, voltou tudo aqui, velho Ai meu Deus do céu Tem essa cinza aqui Que é a Asa Delta Que provavelmente é a do Rei do Fogo, né? Porque... Não tem como Né? Fogo, Rei do Fogo Temporada Tudo combinando Tem a Conga Essa Conga é bem legal Bem da hora, bem da hora Mais 200 V-Bugs O cachorrinho de madeira pirata Só que esse aqui Acho que é... Cachorro preto Alguma coisa assim Acho que é isso que muda Esse raço de fumaça é muito legal, velho Esse aqui é bem da hora Eu gostei, realmente Raço de fumaça Fantasmagórico Vou usar ele quando liberar Ó Tem essa daqui Que é a Mordida de Serpente Que é... Uma picareta Tem uma cobra enrolada ali embaixo Ela mordendo aqui Essa parte eu não entendi, né? Porque deveria ser um negócio só E ela mordendo lá em cima, né? Mas tem duas cobras aqui no caso Bem legal Esse aqui é do Mulho de Chaves Que é de uma outra esquinha ali Que tem mais pra frente Tá liberando um pouco antes Não é cheitão assim não Mas é bem legal também, ó Bem daorinha Tem a Tricera Top Que é uma tela de carregamento Mais ebugs, né? Que você ganha ao longo da season inteira Essas estampas teca aqui Que eu pensei com um monte de piche Um monte de grafite Sei lá É uma estampas teca Bem legal também O cachorrinho Espirito de cachorrinho Você ganha esse daqui Um gesto estendiante Estendiante É foda Entendiante Achei bem legal essa skin também Essa skin não é esse gesto E aqui tem o Baranão, velho O Baranão é bem daora, velho Gostei do Baranão E além de tudo Que ele amadurece Durante a partida E fica mudando de cor, velho Muito legal, velho Não sei o que que ele vai amadurecer, né? Ele vai ficar tipo Bem amarelo Não entendi muito bem O jeito que ele vai ficar Mas É uma skin bem legal, velho Escrevi na nana Na nana Bem legal, velho Gostei Irei usar Oh, meu Deus Pera, voltou Voltou tudo, calma O híbrido, tela de carregamento Bem legal também Mais V-Bucks Que você vai ganhar logo na temporada Que isso é muito bom do Fortnite, na verdade Pelo menos eu gosto A raposinha Raposinha bonitinha, né? Coisa mais fofa E ela vai mudando Tem estilos desbloqueáveis, guys Então Não sei o que é o estilos desbloqueável Porque não aparece Mas Deve ser bem legal Tem mais uma musiquinha Tem essa rombabareta A rombareta Que achei bem legal Ela é Tem uma chavezinha ali embaixo É tipo Como se fosse uma chave Oh, meu Deus Voltou tudo, olha Calma Aqui tem um emotizinho Essa Esse rastro de fumaça de lava Que eu não gostei muito Mas, né? Tem gente que gosta Achei meio sem noção O negócio Tipo, sai no lava da mão ali O final dele É muito... não sei, não sei Tem um envelopamento aqui, ó Esquama de dragão Achei daora Que parece aquelas escamas douradas Negócio Negócio bem legal Tem a Nanana Que é de banana Né? Que é do bananinha lá Muito legal Olha que legal Tem essa colagem de sprays aqui, ó E tela de carregamento Que essa aqui eu vou usar Com certeza que achei muito legal Tem a raposinha preta Tem a raposinha preta Muito bom Olha que bonitinha É muito fofinho esses Negócio atrás Essas mochilinhas de animal Tem a brasa Que é a parte de conjunto guarda cinza Guarda cinzenta, na verdade Achei bem legal Deve ser do rei do fogo Né? Que é pelo menos o que parece, né? Bem legal também A tela de carregamento do acorde forte Que é da roqueira lá Que todo mundo quis comprar Quando lançou A listra de tigre Muito legal, véi Bem daora Na onda putim Cães do mar Ó É bem legal esse aqui também, véi O povozinho fica ali atrás Com os tesouros Bem legal Esse daqui é o cachorro de madeira Só que de ouro, né? Ó Esse daqui nem tinha reparado na... Nossa Agora que eu reparei É um cachorro de madeira de ouro, véi Bem legal também Daora Gostei Uma opção de estilo extra Para o madeirinho Aqui tem uma chave mestre Telo de carregamento Esse balístico eu achei daora Munição saindo da mão Achei bem legal Só podia ser um pouquinho mais realista, né? Não ser desse jeito assim Todo tremido Que não dá pra ver nada Mas achei bem legal Esse chave mestre aqui Que eu não... Não vi muita coisa Porque... Não... Não tem como Ele tem estilos desbloqueáveis Mas não aparece o quê? Então... Não sei direito, ó E depois vocês vão ver Tem mais uma skin dele Mais pra frente Então... Não sei Não entendi muito bem Qual foi a proposta da app Mas sei lá, né? A raposa camuflada Muito legal essa raposinha Gostei demais Trás de carregamento de aracnídeo Mestre do bambolê Aqui a dancinha aqui Com o bambolê Bem leora Essa daqui eu achei a melhor Camuflagem do jogo Muito linda Olha isso É muito linda Realmente ela Esse roxo brilhante Não sei Eu tenho uma paixão por roxo e preto Que é muito linda Olha isso Então essa daqui, ó Outra chave mestre só que mascarada Então tipo Não entendi muito bem qual foi a proposta Por que que não fez um negócio Pra tipo Desbloquear esse chave mestre mascarado Mas, né? Não sei se só desbloquear a máscara pro chave mestre Eu não entendi É, eu acho que é uma opção de estilo extra para o chave mestre É Você deve provavelmente desbloquear esse estilo pra ele Que é bem legal E essa daqui é Passo de batalha em tiro Essa daqui é a última skin do jogo Que é no level 100 Que é a Luxo Que é uma mulherzinha que fica trocando de cor da roupa Né? Eu achei que poderia estar melhor Né? Esse último final aí Mas, né? Não sei o que que vai ser Achei legalzinha também Mas Essa daqui é dourada só O resto achei normal Achei uma skin normal Que não deu, né? Não sei Não sei Não sei Deixa a opinião de vocês aí Que vocês acharam da última skin Do level 100 Que vocês acharam da skin do level 100 Mas é isso, guys Ah, e aqui a interface do desafio Ó, mudaram Muito legal, velho Desafio de descoberta Aqui, ó Bem da hora também Gostei Do jeito que ficou a interface Ó, semana 1 E aqui tem os estilos Que você não completou Você vai conseguir ver daqui Quanto falta, ó Igual meu Ragnarok falta 20% Daqui falta 25% 55% 48% E a gente vai vendo 48 não Que isso, pera aí 54, velho Nossa senhora Tô em Narnia É? Não 64 64, velho Nossa, tô péssimo de conta E esse aqui Falta tudo Que eu não completei quase nada Mas é isso, guys Ah, e tem um item novo na loja aqui, ó O Peixoto Que eu não gostei muito dessa skin não Achei meio estranho Mas, né Tem gente que gosta Achei meio estranho, ó Até que assim ele fica mais aceitável Mas sei lá, achei ele estranho Dessa perninha dele Não, 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 não Gostei muito não Tem essa skin aqui Dessa emoji aqui De luneta Cadê, filho? Faz? Aê, faz Ele pega a lunetinha do bolso ali Ficou olhando Bem legal Guys, mas é isso, velho Quem gostou, deixa o like Compartilha com todo mundo Se inscreve no canal Tem live todos os dias Da uma às quatro da tarde E depois de sexta e sábado e domingo Tem live a meia-noite Às três ou quatro horas da manhã Mais ou menos A live de tarde talvez, né Dure mais ainda do que as quatro horas Vai passar as quatro horas Mas é isso, guys Tamo junto Espero que gostem Deixa nos comentários aí os jogos Que vocês querem que eu grave Ou que vocês querem que eu traga Eu só não tô fazendo live agora Porque eu estou sem um monitor Mas vou tentar fazer E tamo junto, guys Valeu Fui